Globo Esporte de volta com uma das estrelas da ginástica brasileira, a Flávia Saraiva, que fez a alegria da criançada num evento aqui em São Paulo. Alguns desses pequenos sonham alto. O meu sonho é ser ginasta. E você pensa em ser atleta um dia? Penso. Disputar uma Olimpíada? Sim. Pra outros a coisa é bem mais simples. E o que você veio fazer aqui hoje? Eu vou brincar. E pra todos eles, uma professora especial. Flávia Saraiva, um dos principais nomes da ginástica no país. Ela passou a tarde com essa turma toda pra ensinar um pouco sobre o esporte. Eu tentei ensinar mais o básico da ginástica, saltinho esticado, estrelinha, saltinho grupadinho. É mais o básico mesmo. O detalhe é que achar a Flavinha no meio dessa turma era, assim, meio difícil. Também, né? Um metro e trinta e cinco de altura. Tem gente que costuma me chamar de pequena. Só que aí, tipo, a minha tia mesmo falou que agora não precisa mais me chamar de pequena. Por quê? Porque, tipo, a Flávia tem dezesseis anos, é do meu tamanho. Então você não é pequena? Isso. Olha a Zara aí, do lado da Flavinha. No alto dos seus nove anos, ela era até um tiquinho maior. Eu achei que ela fosse um pouquinho mais alta. Você ficou surpresa com o tamanho dela? Sim. Ela é pequenininha, né? É. Pequenininha com feitos gigantes. A Flávia é uma das referências da ginástica brasileira hoje. Foi bronze num individual geral do Pan-Americano de Toronto e brilhou na etapa de São Paulo da Copa do Mundo, com um ouro no solo e uma prata na trave. O Brasil, porém, ainda não tem vaga garantida para as Olimpíadas do Rio na competição por equipes. A repescagem acontece em abril. Ah, eu tô bastante ansiosa que chegue logo, né? É uma ansiedade boa. A gente tá treinando bastante pra que dê tudo certo e a gente consiga classificar. Mas a Flávia não é a única lutando contra a ansiedade e o nervosismo. Conhecer uma atleta tão importante sabe como é, deixa a criançada meio desnorteada. E como que foi seu dia aqui na ginástica hoje? Me conta. Foi incrível conhecer a maior atleta famosa. Essas crianças, elas conheceram a maior atleta famosa. Eu já conheci, eu nunca conheci ela, aí eu perguntei, fui lá, perguntei pra ela, quantos anos você tinha? Ela tem 16 anos. 16 aninhos e já inspirando muita gente. Todos queriam ser um pouquinho como a Flávia. Olha o que a Laura aprendeu nessa tarde de ginástica com ela. Cambalhota. Cambalhota? É. O que mais você sabe fazer? Eu também sei fazer alongamento de balé. Ah, é? É. E a estrelinha? Não, ainda não. Mas você tá aprendendo. É. É a nova e divertida geração da ginástica, cheia de esforço, de sorrisos e de pose.